Ao longo desta semana, o CAP de Chapecó terá atividades relacionadas à Semana de Conscientização a Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Várias atividades são realizadas para despertar as emoções e levar diversão aos educandos. Dom Jovan Petri, Roberto Bortolanzo e mais uma matéria do Balanço de hoje. Nesta sala estão alguns dos educandos que vão apresentar uma peça bem legal. E aqui o dia será com uma atividade bem diferente. O circo vai mexer com a emoção e os sentimentos de todos. Preparada para esse momento? Preparada. Quanto tempo você ensaiou? Dois. Eu estou aprendendo em casa a ensaiar já. Já estou ensaiando para aprender aqui no colégio. Está ansiosa? Estou. E você, Solange, pronta? Eu também, pronta. E você, como é que está o coração? Está bom. Está bom? Está ansiosa ou está tranquila? Estou ansiosa. Por quê? Porque eu dançar com a minha amiga. E é assim, sorrisos e alegria estampados. Em outro espaço, as professoras também devidamente preparadas para subir ao palco. A gente vai apresentar o teatro das emoções, que a gente, a psicóloga aqui do CAP, ela está trabalhando com os educandos. Então a gente encaixou no circo, né, para nós apresentar. Respeitável público, nós estamos aqui no CAP para celebrar a alegria. Por isso, o circo quebrando preconceitos. Esta é uma semana muito importante de conscientização. E por isso, nada melhor do que reunir estudantes e professores em um momento de muita alegria. É hora de abrir as cortinas, momentos de ver as reações de todos. Parece ser um momento tão simples, mas com muitos significados para esses jovens. A gente tem as diversidades aqui dentro, né? Então alguns, de fato, são mais expressivos, alguns são mais retraídos. Então a gente procura, dentro dessa diversidade, trabalhar nas suas peculiaridades. Nesse trabalho de socialização, eles conseguem aprender um com os outros. São atividades que seguem ao longo de uma semana e reúnem todos os educandos da instituição. Ações como esta que ficarão na memória afetiva de todos. Inclusive os profissionais que dedicam o dia a dia no cuidado e atenção a momentos inesquecíveis, iguais a este. E é uma semana que a gente não comemora, porque a gente não comemora de uma pessoa ter deficiência. Mas é uma semana que a gente usa para a conscientização da sociedade, da comunidade, das potencialidades que essas pessoas têm. Então essas pessoas, eles têm desejos, sonhos, necessidades como qualquer um de nós. E têm direitos. E esses direitos, eles são elencados justamente e principalmente na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E esses direitos, olha aqui, gente, muito velhado que o joelho, que eu tenho amor. Opa!